Quando Cris Borg assinou o contrato com o Bellator em setembro de 2019, ficou ali uma curiosidade no ar. Como ela se sairia contra a kickboxer canadense Julia Budd, que era amplamente considerada a melhor lutadora de MMA do mundo fora do UFC. Em janeiro desse ano tivemos a resposta, não foi competitivo, Budd apanhou como se estivesse devendo para uma adiota. Sem muita opção, Scott Coker logo jogou na direção da brasileira a número 2 da categoria feminina até 66kg, a australiana Arlene Blanco. Ela vinha de 3 boas vitórias, quase venceu a Julia Budd em 2017 e é expudilista profissional, ou seja, na teoria teria como apimentar as coisas em pé contra a striker brasileira. Bom, quem prestigiou o amigo aqui acompanhando ao vivo na última quinta-feira o Bellator 249 na ISPN Brasil testemunhou mais uma sessão de tortura. Afinal, a luta era de MMA e a Ciborg, que está um pouco menos impulsiva desde a luta contra Amanda Nunes, botou para baixo, não teve qualquer dificuldade para boletar a primeira vitória por finalização, porque geralmente ela prefere bater em mais de 15 anos de carreira. Como já havia adiantado no texto da semana lá no blog da ISPN Brasil, apenas Cat Zingano separa a campeã da total aniquilação da concorrência no Bellator. E sim, estou ciente que Lia McCourt, faixa preta de judô e marrom de jiu-jitsu, está invicta no Bellator em 3 lutas. Mas na boa, a menina é até talentosa, excelente comentarista, mas só tem 5 lutas profissionais, soa até como covardia. Zingano não, wrestler All-American, faixa preta de jiu-jitsu, vencedora de seletiva do ADCC, ex-desafiante número 1 do UFC, a última mulher que venceu Amanda Nunes. Tem caixa, bagagem para prover oposição legítima à Ciborg. Já passou do auge? Já. É zebra? Muita. Mas é o melhor que o Bellator tem para oferecer hoje. E como a campeã sequer saiu ofegante ou minimamente arranhada da luta na última quinta-feira, já pode voltar a trabalhar logo. Atento, Scott Coker disse inclusive que já há diálogo com a equipe da Kate Taylor, pugilista campeã olímpica e bicampeã mundial. O plano do presidente é assinar com a irlandesa para fazer uma luta de boxe e uma luta de MMA para provar quem é melhor nos esportes de combate. De fato, é algo grande. Mas a real é que além da Zingano e desse grandissíssimo ser aí da superluta, não há muito o que fazer. Ciborg tá muito perto de zerar o segundo maior evento do mundo. E a essa altura do campeonato, qual seria a grande motivação para uma mulher extremamente competitiva que já fechou o grande slam do MMA? Ou seja, afivelou cinturões de UFC, Bellator, Invicta e Strikeforce. Acertou quem disse se vingar da única derrota nos últimos 15 anos. Abre aspas. Ela sabe que correu daquela revanche. Se Deus me der a luta de novo, estarei pronta e será uma história diferente. E olha que coincidência. Uma semana lancei um vídeo aqui no canal falando sobre a delicada situação da Amanda Nunes no UFC. Se passar pela Megan Anderson em dezembro, a Leoa fica sem opções minimamente interessantes e por esse e outros fatores pode acabar se aposentando. Indiscutivelmente estamos falando sobre a número 1 e a número 2 que esse esporte já viu. E infelizmente elas se separaram nesse exato ponto, no auge das duas. Claro, as duas fomentam o crescimento da competitividade em dois eventos paralelos. E fazendo isso, abrem muitas portas. Chris também se diz mais feliz, tem ótima relação com o atual patrão Scott Coker, enquanto tinha péssima com o Dana White. E se bobear, até tá fazendo mais grana. Acontece que o fã não está necessariamente pensando no longo prazo do esporte ou no bem-estar individual. Ele quer que elas se enfrentem e que a rivalidade seja resolvida. O problema é que provavelmente não será. A ideia de copromoção entre o UFC e Bellator hoje é utópica. Impossível de sair do papel nos próximos 3 a 5 anos. E se por um lado o Dana White jamais abriria a mão da mulher que ele vende, que ele promove como a maior lutadora de todos os tempos, e por outro lado a Chris está no início do contrato, chegou agora. Lá é muito mais difícil a não renovação de uma campeã. O Bellator se protege muito bem juridicamente, etc, etc. Se planejar a próxima rodada já é difícil, proibitivo. Imaginar que daqui a 2 ou 3 anos, quando a Chris estiver com 37, 38, talvez role, é loucura. Porque não se sabe se a Amanda estará onde está, ou se a própria Chris terá o mesmo valor de mercado. Era uma disputa pra estar sendo resolvida agora, e o bonde da história vai inegavelmente passar. Tem muita gente que acha que a Chris tinha que ter engolido o sapo do Dana White, se dobrado, e ter feito o jogo corporativo. Afinal, ela que foi nocauteada, e teria mais interesse no revide, né, pra cimentar assim o legado de maior de todos os tempos. Mas na ponta do lápis, não dá pra voltar atrás e reescrever o passado. A maioria das pessoas vai continuar considerando a Amanda Nunes a número 1. E aí se dizem que no topo é muito solitário, porque pouquíssimas pessoas topam pagar o caríssimo preço pelo sucesso. Pelo visto, essas duas seguirão muito solitárias no UFC e no Bellator. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham aí sobre esse desencontro e da Amanda Nunes e da Chris Borges estarem dominando os seus eventos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Minha última resenha foi sobre Hansen Kimaev e como ele pode mudar toda a dinâmica do UFC, pelo menos para os mais atentos. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.